Uma denúncia anônima levou a Polícia Militar a encontrar maconha e cocaína enterradas próximo a uma favela no Ipiranga. Ninguém foi preso. A informação sobre a localização das drogas foi feita no final da tarde de ontem e confirmada com o encontro de 15 tabletes de maconha, 400 gramas de cocaína, 6.300 cápsulas vazias, além de plásticos para embalagem. Estas imagens feitas pela Polícia Militar mostram a participação do canil da PM durante a operação no Encontro das Drogas, no terreno baldio da Rua Caravelas. Os entorpecentes estavam enterrados no galão plástico e, segundo a PM, seriam distribuídos em pontos de tráfego na Zona Norte. O acesso é fácil, as imediações, existe muito tráfego, infelizmente, do entorpecente e acesso fácil para os traficantes. Não foi possível deter ninguém no local, infelizmente, e posteriormente as buscas, com o apoio do cão Aquiles, localizamos alguma quantidade de entorpecente. Para a Polícia Militar, a participação em apresentar a denúncia sempre é um fator fundamental para esclarecimento de crimes, principalmente na apreensão de drogas. Contamos com o apoio sempre da sociedade para as denúncias anônimas e, a partir de agora, com a apreensão, a Polícia Civil vai trabalhar com as investigações para que se chegue ao provável proprietário desse entorpecente. Luiz Fernando Luffe, para o Jornal da Clube. Luiz Fernando Luffe, para o Jornal da Clube.